Vitória segue intenso no mercado da bola, e vem tendo algumas posições na equipe como urgentes. Após a saída de David, o clube trouxe Danilson, porém ainda corre o risco de perder trelas e quiesa. Com isso, a diretoria acertou a contratação de um centro-avante. Trata-se de Jonatas Belúcio. Em contato exclusivo com a reportagem do Arena Rubro Negra, o empresário do atacante, Marcelo Lippatim, confirmou o acerto entre Vitória e Belúcio. O jogador chegará nesta sexta-feira, 26, ao Barradão para realizar os exames, e assinar contrato de dois anos, até dezembro de 2019. Jonatas Elias Belúcio tem 29 anos, e é natural de Francisco Beltrão, PR. Começou a carreira na equipe de base do Francisco Beltrão. Acumula passagens por Guaratinguetá, Juventude, Náutico, Novo Hamburgo. Passagens pela Coreia do Sul, onde atuou o Gangwon e Seu of Willand. Em 2017, após bela campanha pelo Brusque, marcando 12 gols em 19 jogos, foi para o Londrina, e se tornou destaque no início da Série B, marcando 11 gols em 17 jogos. Estava no Al-Sabab, da Arábia Saudita, em 5 jogos marcou 1 gol. Este artigo foi lido no site, arenarubronegra.com. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Seu like também é muito importante. Precisamos muito do seu like, para tornar este vídeo mais visível. www.youtube.com, barra sou Vitória www.youtube.com, barra sou Vitória